Feliz a Virgem Maria, que sem passar pela morte, do martírio ganha a palma ao pé da cruz do Senhor. Senhoras e senhores, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Mais uma vez, entrando em vossos lares, comigo levo somente a palavra de Deus, o amor de Deus a todos vocês. Minha gratidão por vocês estarem e dar preferência a nós, através das ondas da rádio Grande FM 92.1. Digite aí, entra conosco pelo Facebook e pelo Youtube. Meu muito obrigado a você que está conosco. Obrigado ao Mauro Alcântara, ao Serginho e ao Éder Jofre. Pois é, leia para nós hoje João 19, 25 a 27. João Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, a ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é, é uma afirmativa, a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo em sua casa. Palavra da salvação. Eu até, eu fico um pouco emotivo, emocionado, quando eu vejo toda essa história de Deus em nós, queridos irmãos. Escolher uma menina, com toda a pureza do seu ser, para ser aquela aliança, brotar dela, a nova aliança, a aliança da nossa salvação, que é o seu filho Jesus. E ela aceitou esse desafio. Ela não murmurou. Ela só perguntou explicação como poderia ser pelo fato da sua virgindade, da sua pureza. O anjo a explicou. E quando o anjo terminou de explicar, ela não tortubiou. Ela disse, sim, faça de mim segundo a tua vontade. Esta é Maria. E é esta que na cruz, quando Cristo percebeu o que é um coração de mãe, Ele nos a deu como nossa mãe. A nova Eva. A primeira Eva pecou. A nova Eva não desistiu. Obedeceu até as últimas. E olha que ela foi anunciada pelo velho Simeão. Uma espada vai traspassar o teu coração, tua alma. Como de fato aconteceu. Tanto sofrimento na vida dessa menina. E ela não desistiu. E ela guardava tudo em silêncio. O que é o silêncio, queridos irmãos, é o sinônimo da confiança. Algo bom vai acontecer. Ela tinha essa certeza. E é isso que ela transmite também a nós através do seu Filho. Cristo, após o sacrifício, Ele ressuscitou e ressuscitou glorioso. Também nós, nos momentos de dor, nos momentos de aflição, nos momentos de sofrimento, não vamos reclamar. Vamos dar glória a Deus, porque vai tudo passar. Vamos colocar como Maria o silêncio na confiança que tudo será transformado em bênçãos e paz. Mas, isto é, isto é, faça a experiência. Gratidão, gratidão. Queridos irmãos, tudo o que Deus fez foi para nos dar a vida e vida eterna. Não vamos virar as costas pelo esse grande feito de Deus em nossa vida. Vamos glorificar o seu santo nome em tudo o que vamos fazer. Você vai sair para trabalhar? Obrigado, Deus, porque eu tenho trabalho. Ah, te deu uma dor de dente? Obrigado, Deus, porque eu tenho dente. Ah, me deu uma dor de cabeça? É um indicador que você tem cabeça. Gratidão. Obrigado, Deus. Tudo dá graça, como diz São Paulo. Em tudo dá graça. Estimados irmãos, a vida vai ser transformada. A gratidão, acima de tudo, vai nos possibilitar uma conexão com a felicidade e com a paz. Cristo tinha felicidade. Cristo tinha paz diante de toda perseguição, diante de todo sofrimento, porque ele estava conectado com a gratidão ao Pai. Eu te louvo, Pai, e te bendigo, Pai, porque escondeste essas coisas dos grandes sábios. Olha, tudo era gratidão para ele. Nós devemos assumir também este comportamento de gratidão, sermos gratos. Grato, tudo nós temos alguma coisa a dar graças. Ah, tira uma coisa, mas aparece outra coisa. Então, vamos sempre dar graças a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam de São Paulo. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, derrame sobre vós muitas bênçãos, saúde e paz em vossos corações. Que Deus fique com todos vocês, abençoando a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, seu Ed.